O pão, porque daqui a nada haverá travessia Daqui a pouco vai acontecer Coisa que o mundo nunca espera acontecer Mas você comigo tem um desconhecimento Isso vai acontecer O Nosso Senhor virá Mas em Josué, primeira mensagem Para aos que querem atravessar Se você quer atravessar Se você quer entrar na nação da promessa Diz a palavra de Deus Guarda o pão Ele diz Eu sou o pão da vida Os vossos pais Comeram a lei e morreram no deserto Mas quem comer é de mim E beber do meu sábio Dê a vida inteira Guarda o pão Guarda o pão Além de guardar o pão No versículo Presquisito No versículo Dois do capítulo três deste Josué Estou terminando já Capítulo três, versículo dois Não, versículo cinco Aliás Três, versículo cinco Pode ler também Diz-se Josué também ao povo Santificai-vos Porque amanhã fará o Senhor Maravilhas no meio de vós Primeiro Primeiro Guarda o pão Segundo Seja santo Seja crente Pronto Crente firme Santo Aleluia Somente que corações limpos Entrarão no lugar Santa Seja santo Aposto que guardar a palavra de Deus E seja santo Três Três Versículo Dois Vou lutar no povo No capítulo três de Josué Versículo dois Três, dois É, três, dois E sucedeu ao fim de três dias Que os príncipes passaram pelo meio do arraial Vai à frente E ordenaram ao povo Dizendo Quando virdes a arca do conceito Do Senhor Vosso Deus E que os sacerdotes levidas A levam Parti vós também Do vosso lugar E seguia Amém? Amém E se Amém 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 Travessar o mar E atravessar o rio O que custa? Travessar o mar E atravessar o rio O que custa atravessar? Responda O mar e o rio O que custa atravessar? O mar O que é que mais é? O mais difícil O mais difícil É o mar? Não O mar não custou, não O mar não custou O mar foi pela cajada De moedete Pela vaga Moedete A pôr teu mar O mar Respetou Israel Israel Passou na terra seca Cantando Glória Glória Aleluia Glória Glória Aleluia Glória Glória Aleluia Vencendo 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 No mar Mas travessia do rio Amado irmão Tinha certas normas Porque não havia Amado em Moisés E a boa palavra De ter Amado em Moisés A travessia do rio Tinha certas leis Primeiro Quarental Segundo Se separa Simplifique Terceiro Quanto Viver Que a arca Do concerto Levado Nos ombro Dos hereditas Saiam Dos fossos Saia Dos fossos Costumes E vencedi Aleluia Eu fico pensando Nesse dia Os sacerdotes Com a arca Do Senhor A arca É a palavra De Deus Nos ombro E eles Alferram Deve haver Uma distância Para segui Louvado Seja ao Senhor Talvez Que eles cantavam Salvo Está Limpo Está Belo Sangre De Cristo Jesus Não conhecesse Não Cantavam Gente Vem As vozes Aram Salvo Está Limpo Está Belo Sangre De Cristo Jesus Desse É Vos Almas Almo Que Luz Poster I Puno Sangre Fica É Somente Os lavados Os depuros Que conseguia Seguir A arca Do Senhor E nós Também Amados Irmãos Estamos quase Para entrar Neste lugar Estamos quase Quando você Vê a natureza Fala sobre A vida Do Senhor Só a natureza Você veja Não se preocupa No relógio Não Não se preocupa No calendário Quanto a vida Do Senhor Não Você Olha a palavra O que ele está pedindo Coloque o sinal Eu quero passar Ele disse Esta noite Quando dizem noite Noite é dia não É na escuridão Escuridão deste mundo Hoje o mundo está com escuridão Não está vendo Mas você comigo O nosso Deus está pedindo Que coloque o sinal Na casa Onde você estiver A sua casa Não é aquela não Você tem a sua casa Aqui no teu coração Que Deus te abençoe Muito obrigado Pela oportunidade Amém O que é a Marcinene E a E a A Marcinene É ela e o Jojani Que vai cantar a música É isso? E É uma música que A gente cantava muito no Brasil E tem um tempo que a gente não canta Você vai lembrar Mas ela fala de missões E nessa noite Eu quero falar para o senhor O seguinte Para mim tem três tipos de pessoas Aqui nessa noite Tem aquelas pessoas As pessoas que ouviram a palavra do senhor Pela primeira vez E como o pastor disse E ele leu no livro de Êxodo O senhor quer passar na sua vida hoje E como ele afirmou Quando o senhor passa na sua vida Ele não passa por acaso Ele passa para fazer uma diferença Entende em espanhol? Entende que tu é blanco? Que o senhor quando passa Vem para fazer algo diferente E hoje o senhor está dizendo que Ele quer passar em tua vida E quer fazer algo diferente E que ela será algo diferente Em tua vida hoje Essa é o primeiro tipo Há o segundo tipo de pessoas Aqui nessa noite Que são aquelas pessoas Que já conhecem a palavra Já tem o senhor Mas não estão guardando o pão Não estão santificadas E consequentemente Não estão prontas Para seguir a água E mudar para passar E se Jesus voltasse hoje Mesmo que você frequentou A igreja o tempo todo Você provavelmente Não iria para o céu Amém Porque você ainda Não fez de coração Essa decisão Você pode ser um crente Que está convencido Que a igreja é o melhor lugar Mas não convertido Que o senhor vai te dar A vida do Senhor E para mim tem um terceiro Tipo de pessoa Aqui nessa noite Que é como Paulo Como Pedro diz Quando os irmãos Disseram a Pedro Quando eles estavam Naquela escadaria E ele pregou a palavra E depois que ele pregou a palavra Eles olharam para o Pedro E falaram Agora o que a gente faz? Nós ouvimos a palavra O que a gente faz? Amém E nessa noite Talvez o senhor Estou falando com você Olha Eu não sei se é Moçambique Eu não sei se é Malá Malá Eu não sei se é Brasil Eu não sei se é Cuba Eu não sei se é Rússia Eu não sei se é Estados Unidos Mas o senhor Tem um negócio especial Com você em missões E ele quer enviar você Para também pegar A palavra do Senhor Então eu sei Que você relaxasse Sua cabeça nesse momento E orasse ao senhor E conversasse com o senhor E perguntasse O que é que o senhor Tem contigo nessa noite? Nós vamos cantar Essa música juntos Ela vai aparecer A letra ali Você vai orando ao senhor Eu vou voltar Eu vou fazer uma pergunta Para você Quando nós terminamos de cantar Fazer que você cantasse Essa música Lendo a letra Entendendo aquilo que está escrito Nessa letra Nessa noite Eu vou fazer uma pergunta